Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis! Galera, saiu hoje o trailer, vamos assistir aqui juntos? Ó, tô ansioso pra ver com vocês, então me acompanha aqui. Você que não conhece ainda a respeito do Shang-Chi, eu já fiz alguns vídeos dele aqui no canal. Ao longo desse vídeo eu vou deixar o card passando aqui em cima pra você ir conhecendo um pouquinho mais. Eu sei que muita gente, na verdade, muita gente não conhece o Shang-Chi ainda, né? Ele só tá lá nos quadrinhos, não foi tão relevante assim. Mas ele, de antemão, você já pode saber que ele foi totalmente baseado no Bruce Lee e no Kung Fu dos anos 70, que era a febre, né? Então, é incrível saber que a nossa maravilhosa arte, Marcel, está sendo muito bem representada e divulgada através dos filmes da Marvel agora também. Bora assistir juntos? Me acompanha, mas antes já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora pro trailer! Já começou com trovoadas e relâmpagos, você é bom, você é bom. Uma sala de treinamento deve ser, é, o Shang-Chi... Simu Liu é o ator que interpreta o Shang-Chi. Sala de treino em chinês é o Wu Guan, sala de treino de Kung Fu, tá? Não é Dojo. Shang-Chi treinando, flexões filiométricas, legal. Atriz Aqua Fina. Esse é o Death Dealer, Mercador da Morte, um vilão importante aí. Você vivia ao meu lado. Caraca! Peraí, tive que pausar rapidinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui. É o Mercador da Morte treinando, o Shang-Chi. Você vivia ao meu lado. Essa voz com certeza é do Mandarim, que é o pai do Shang-Chi. É o Wen Wu e é o Tony Leung que interpreta ele. Repara nesse golpe aqui que incrível, galera. Olha isso! É um bracelete com algum tipo de energia seria... Vamos continuar vendo. Eu treinei você. Olha! Aquele clássico treino de Kung Fu dos Monges Shaolin, né? Treino de Chi Kung, onde você quebra coisas no seu corpo, na cabeça, nas costas, nos ombros. Ele treinou e olha quem tá assistindo ao treinamento dele aqui. O pai dele, né? Que é o Wen Wu, que é o Mandarim, o grande vilão da história aí do Shang-Chi. Calma, volta, volta, volta. Muita coisa maneira. Eu treinei você... Para que as pessoas mais perigosas do mundo... Não conseguissem matá-lo. Ou seja, o pai treinou ele pra ser uma máquina. Invencível. Filho! Chegou a hora de você ocupar seu lugar ao meu lado. Aqui já é o Tommy León, um personagem mais velho do Mandarim, né? Olha os Dez Anéis atrás dele. Que legal, galera! A rede Dez Anéis, a rede terrorista Dez Anéis. Quem assistiu já em Homem de Ferro, ele aparece, né? Se não me engano, em dois filmes. No primeiro e não me lembro se é no terceiro. Mas aqui a gente tem uma nova versão, uma nova visão desse Mandarim. Repara que no braço dele aqui, ó... Ele tá sentado aqui numa espécie de... Como se fosse um trono, uma cadeira dessas chineses. E no braço dele tem umas argolas ali. Aquilo deve ter algum significado. Será que representa os anéis? São os anéis que estão no braço dele? E olha a cena seguinte. Essa mão, esse braço com esses anéis brilhando no braço. Podem ser os anéis mágicos do... Do Mandarim aí, né? O que será isso? Porrada vai estancar com esses dois aí, hein? Nossa! Caraca, que legal, hein? Uh, sinistro! Muito bom! Quem é você? I am Shang-Chi. Sou o Shang-Chi. Ó! Repara que agora ele tá demonstrando a habilidade de luta pra menina ali, né? Oh, Deus! Oh, Deus, todos! Oh, Deus, todos! Califórnia! Uh! Muito bom, muito bom, muito bom! É... Não tem como a gente deixar passar batido algumas coisas aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Bom, o Shang-Chi, na história, ele era filho do Mandarim, né? Desse... A vilão da história. E até então o filho dele, o Shang-Chi, não sabia de nada disso. De que o pai era um grande terrorista internacional. E aqui a gente vê que ele, no início, ele vai retomar alguma origem, né? Vai dar esse retorno da história do Shang-Chi dele treinando. Então, boa parte ali do início dessa parte do trailer, a gente vê ele ali lembrando, né? Do treinamento dele. Marvel Studios. Ah, não! Tem essa parte aqui que ele faz as flexões. Ele tá num local onde você vê tudo misturado aqui. A cama dele. Ali tem as roupas penduradas. Não tem nem armário. Ou seja, ele não tá passando bons momentos onde ele está morando. Ele aqui tá fazendo as flexões, mantendo a forma dele. E você vê que ele tenta, de uma certa maneira, manter o treinamento que ele teve lá atrás na história. E chegam esses carrões aqui. E nesse momento, a... Essa personagem aqui, que eu não sei exatamente ainda quem ela é, ela toma um susto. Ela, que isso? Olha a expressão dela, né? E o Shang-Chi tá tranquilão aí. Aí já pula pra cá, eles tão num karaokê. Conversando, tão de boa ali, bebendo cerveja, tirando foto. E volta novamente a história dele treinando ele pequenininho ali, tomando uma chibatadazinha nas costas do Death Dealer, o Mercador da Morte, como eu falei pra vocês. E, provavelmente, nesse filme vai ter ótimas cenas de combate contra ele. E repara que aqui, onde o helicóptero vai pousar, olha, há o símbolo dos Dez Anéis também. Então, certamente, essa aqui é a base do mandarim do Wengu, pai do Shang-Chi. Galera, acho que vai ser esse bracelete, que não é bracelete, são os anéis, né? Isso aí que a gente tá vendo. Essa mãozinha fechando aqui. E aqui a gente pode ver que nessa batalha tem essas criaturas que parecem um tipo de mistura de leão com... Não sei, com uma outra criatura, um urso, talvez. Provavelmente, alguma criatura mitológica chinesa. Eu acredito que possa ser, porque, como eu falei pra vocês no meu último vídeo aí, falando do Shang-Chi, eu trouxe uma novidade, que foi o spoiler que a Lego da Marvel deu, né? O Lego do Shang-Chi, ele traz algumas criaturas, como um dragão que cospe água. E também o Morris, que é aquele bichinho lá que eu mostrei pra vocês que é um ser mitológico muito interessante. Quem quiser conhecer mais, eu vou deixar o card passando aqui em cima desse vídeo que eu fiz falando. Mas nessa cena a gente vê que, inclusive, podemos ter um dragão ou vários dragões. Tem bicho voando aqui que dá pra gente perceber. Olha que maneiro, hein, galera? O que que acontece? Sabe os anéis do Mandarim? O Mandarim, ele conseguiu se apoderar desses anéis, que são anéis alienígenas. Sim. Lá na história, lá atrás da Marvel, a gente tem um dragão, um dragão verde enorme, é o Fin Fan Fon. E esse dragão, ele tem os anéis mágicos na sua nave espacial, é um dragão alienígena. E ele vem do planeta dele junto com outros dragões pra Terra, com o intuito de dominar aqui a Terra. Eles faziam isso com os planetas que eles escolhiam ali se apoderar. E eles não conseguem, eles acabam tendo que ficar adormecidos, né? Essa nave fica ali escondida numa região da China, da China Antiga. Foi a época que eles vieram. E essa nave fica lá até que o Mandarim consegue capturar esses anéis aí e até dominar o Fin Fan Fon. Até aqui a gente já sabe que vai ter sim. Eu tava na dúvida se ia ser uma coisa não muito explorada, mas bem provável que seja. Então, aqui a gente já vê esse dragão, já dá pra contar com isso. O Mercador da Morte encontra ele numa cobertura num prédio e aí o combate já começa a rolar. Pegou a faca no ar, vocês viram isso? E essa cena aqui me lembrou muito o Clã das Adagas Voadoras. Essa próxima cena, olha que incrível, que legal. E aqui pula pra essa cena onde ele está lutando com essa mulher, não há como fugir. E já pula pra essa cena dessa lâmina dentro desse ônibus, ele esquivando. Repara que há uma tecnologia por trás dessas armas. E já pula pra essa outra cena aqui, é tudo muito rápido. Usando o bastão. E muda muitas cenas rápido. E essa cena bacana pra caramba do chute duplo aqui nos dois. E é o momento que ele surpreende todo mundo. E essa é... Xanxi! Xanxi! Tem essa cena aqui do ônibus descontrolado. Com muita destruição. Destruíram muitos carros pra fazer essa cena, hein? Então é isso, galera. Eu fico muito feliz porque a gente vai ter muito da nossa cultura do Kung Fu, da cultura chinesa, sendo levada pro universo da Marvel. O que é muito legal. Gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve, confere sua inscrição, vê se você tá inscrito, ativa o sininho de notificações. E eu te vejo num próximo Moon Kung Fu. Saudações, um forte abraço. Zaijian!